Ah, papai! Meu Deus, ataque! 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 Nossa Senhora! O que é isso? Pega o carro, criança! Esconde, 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 esconde! Ah! 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 Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Toma, toma! Filho entra, filho! Filho entra, filho! Vamos fugir, vamos fugir! Vamos fugir! Ah! 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 O Chainsaw! O Chainsaw! O Chainsaw! Ah! Ah! Nossa! Não! Shhh! Shhh! Olha ali na frente, crianças! Parece que o relâmpago Maguindo Mal tá criando um exército de monstros de Serra Elétrica! Ah! Ah! Que medo! Explica pra gente quem que é Chainsaw, papai! Chainsaw, pessoal! É um monstro da Serra Elétrica! Um dos mais poderosos e amaldiçoados do mundo! E é muito perigoso qualquer pessoa que tente chegar perto de um Chainsaw! Vá, papai! Muito com medo! Olha! Mesmo tendo medo, eu quero chegar perto de um pra ver como que ele é, papai! Vamos, 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 crianças! Vamos chegar perto porque nós temos que espionar! Cuidado! Cuidado, papai! Shhh! 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 Olha só! Que mágico! É um ser misterioso e místico! Papai! Mas também oferece muito perigo a nós! Perigo, papai! Muito perigoso! Ele é muito perigoso! O que que é aquilo na mão dele? É uma Serra Elétrica, mano! Sante que a cabeça dele é um saco! É uma Serra Elétrica! Ah! A cabeça dele é um saco! Hahaha! Pera aí, eu tive uma ideia! Eu tive uma ideia! Qual, papai? Vai, vai, vai! Passa ele! Tem um porrete aqui, ó! Posso bater nele e derrotar ele de uma vez por todos! O que que vocês acham? Passa ele, papai! Se ele não morrer, eu vou dar ali pros tubarões demorar! Eu tô morrendo de medo disso! Será que eu consigo, gente? Papai, você é um herói? Papai, eu acho que você precisa de uma coisa mais pontiaguda! Filha! Filha, você me lembrou de um detalhe importante! Ah! 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 Papai! Eu sou o Homem-Aranha! Toma, Renatan! Toma, Renatan Jansal! Toma, Renatan! Eu sou o Filho da Anaranha! Vai para ela, toma! Toma, Renatan! Eu sou o Filho da Anaranha! Seu vagabundo! Star-T Já tem um salto mas é o eletra! Graça da deus, taaron! Lily is bedroomed, e aíheus? Crianças me ajuda! Me ajuda! Eu vou te taca o olho! Eu vou te tacar esse pinhar de um! Toma! Ah, quem são? Você mora, não! Não, criança, sou eu, sou eu! Calma, maninha, não acredito, não acredito! Sou eu, Homem-Aranha! Ai, senhora! Agora eu juro, mas... Calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Espera aí, calma aí! Vamos enganar ele, maninha! Vamos! Olha, vamos falar assim... Papai, leva a gente pra praia! Ah, crianças, é claro! Eu vou levar vocês pra praia! Vocês querem ir pra praia? Eu quero! Sim, eu quero, papai! Vamos pra praia! 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 Ah! Ah! Dirige, papai! Dirige, tá bom, tá bom! Dirige, ser Range Rover! Range Rover! Aqui é, maninha! É, a favelã! Aqui, ó! Vem, maninha, vem! Ah, oi! Pronto, papai! Vamos direto pra praia! Direto pra praia! Viaja em família com o Chen Salman! Yeah! Não, ele sabe! Ha! Puxa! E tu! Papai! Ha! Papai! Amiga! Amigos, eu trouxe meu papai, amigos! Meu papai adora pessoas, né? Ai, meus amigos, né? Meus amigos! Obrigado dele! Te abrigado! Esses são seus amigos, filho? Tubarão? Sim, papai. Não, papai, se eu não vejo eles aqui atrás, não. Que fazendo do papo esponja? Você gosta de tubarão, papai? Tubarão, te amo, Falcão. Falcão. Te amo, yeah, yeah, yeah. Aninha, olha o pé do papai que feio. Tá preto. Tá preto esse teu pé aí, papai. Tu tem que lavar ele. O problema é seu. Ah, papai. Oi. O que aconteceu? Acorda-se, o Chainsaw. Ah! 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 Minha! Ah! Cuidado! Chainsaw, Chainsaw, Chainsaw. O Chainsaw, 3x10, é 3x10, é o Chainsaw. Ah, papai, papai, olha só. Olha só, filho. Você pode simplesmente copiar o Chainsaw do Maurício Moura, do Scorpio e do Gamer Costa, só porque eles estão pegando visualizações? Sim. Você sabe que você nunca vai ser um youtuber tão grande quanto eles. Ah, mas é porque o Scorpion, ele vai ser o novo personagem do GTA 6. Ah! Sério? Nossa, eu acho que todos iriam adorar jogar com ele. Yes! Eu ia chegar assim. Eu ia chegar no tubarão. Você é doido, doido. Tubarão, filha da... Ah! Ah! Filho, não! Filho, vou te salvar! Filho, vou te salvar! Eu vou te salvar porque eu sou o Chainsaw. Spider-Man! Filho, filho, cadê você? Segura na minha teia, filho. Segura na minha teia. Estou segurando, meu pai. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Estou te puxando, estou te puxando, estou te puxando. Ufa. Ah, papai, porra. Papai, tu não é o Chainsaw. Não, ele me pegou. Ai, porque graças a Deus me salvou, papai. Te salvei. E aí? Eu sou tão gente boa que você não vai mais fazer nada comigo, né? Claro que não, papai. Então eu vou pegar um solzinho bem aqui deitado, posso? Pode, papai. Deixa eu pegar um solzinho aqui. Na verdade, eu vou dar um peido. Ah, papai, está fazendo o que aí? Sai desse caminhão, garoto. Ainda não deu tempo, conversa um pouco com a sua irmã. Calma aí, maninha. Xis. Ah, que aconteceu? Ah, que aconteceu? Vem aqui, crianças, vem ver o que eu estou fazendo. Deixa eu ver. Senão a minha câmera nem aparece. Ai, que fojo, maninha. Ah, quer saber? Maninha, eu tenho saudades do meu tio, papai. Maninha, pega aquele caminhão e taca ele para o cabarão. Ah, vai te deixar. Deixa eu comigo. Que cabelo. Pega ele. Oi, papai. Tudo bem, papai? Isso, papai. Tranquilo. Eu sou o Chainsaw Man, cabarão. Pode vir para dentro, cabarão. Não, papai. Ela foi sozinha, mamãe. Eu estou aqui. Filha, você foi para o tubarão, trouxa. E eu estou aqui, continua aqui, tranquilão. Olha como é que a vida é boa. Pai, toma. Ai, como eu estou tranquilo. Toma. Ai, não. Toma, tubarão. Engolou ele. Tubarão, cospe meu pai. Cospe meu pai. Ele está morrendo quem sabe, amiga. Ele já me cuspiu faz tempo, garoto. Eu estou bem. E eu voltei a ser eu mesmo. Graças a Deus e aos tubarões, papai. Filho, por que ele tinha virado o Chainsaw Man? Que doideira. Por que você senta a maçã elétrica dele? Eu nunca mais quero voltar naquele lugar. Neither do I. I want to be the greatest. Everybody on their face shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't know your shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Ay, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, I'll diss my town. If I want that shit, then I'll get it right now.